No Brasil, o Dia de Finados faz parte de um costume católico e consiste em visitas às sepulturas dos entes queridos que já morreram. As pessoas também acendem velas por suas almas e rezam por eles no cemitério ou em templos religiosos. O Dia de Finados também é conhecido como o Dia dos Mortos ou simplesmente finados. E se trata de um feriado religioso dedicado a orações e homenagens aos que já faleceram. Então, nós estamos hoje, o dia que nós celebramos também a comemoração de todos os santos da Igreja. E logo após todos os santos, a Igreja instituiu esse dia 2 de novembro como o dia de celebrar todos os fiéis defuntos. Com isso, a Igreja quer lembrar de todos os fiéis que já faleceram e estão esperando a glória eterna de Deus, esperando no repouso eterno. E a origem desse dia foi, aproximadamente, na Primeira Guerra Mundial, onde o Papa Bento XV instituiu, deixando que os sacerdotes pudessem celebrar três missas em comemoração, ou digamos assim, talvez, em sufragio dos fiéis que faleceram, principalmente na guerra e assim por diante. E aí começou essa celebração. A Igreja tem, em torno de três tipos de missas, que são celebradas, ou seja, três possibilidades de celebração. E aí essas celebrações, elas são feitas sempre no dia 2. Então, é mais para relembrar o mistério da morte. Nós viemos do pó, ao pó retornaremos. E, diante dessa realidade, nós não vamos celebrar a morte, mas vamos celebrar a nossa certeza na ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também estamos esperando esta ressurreição. E a Igreja celebra os fiéis defuntos. O que a Igreja está querendo dizer? Celebra por todos aqueles que foram batizados, todos aqueles que professaram a fé. Então, a Igreja se lembra de todos eles. Em todos os momentos da liturgia também, todos os dias, domingos, dias de semana, a Igreja também lembra. Tem uma parte na oração eucarística que nós colocamos lá, assim como todos os santos, rezamos por todos os nossos falecidos. Ou seja, aqueles que faleceram recentemente, aqueles que já faleceram tem muito tempo. Então, nós nos lembramos constantemente dessa realidade. Porque sabemos que a morte é um portal para a vida eterna. E aí esse dia, dia 2 de novembro, é um dia dedicado a essa realidade. Juntamente com Cristo, nós estamos celebrando essa comemoração de todos os fiéis defuntos da nossa Igreja. Então, não é comemorar, como às vezes nós lembramos comemoração, mas sim lembrar que a morte é essa passagem para a vida eterna e relembrar a certeza de Jesus, que Jesus nos disse, que Ele vai preparar um lugar para vós e quando estiver preparado o lugar, Ele voltará e nos levará com Ele. Todos os anos a Igreja celebra, tem as possibilidades de celebrar na Igreja ou também de celebrar no cemitério. Este ano, nós vamos ter três missas. A Paróquia Imaculada vai celebrar aqui, na Igreja Imaculada, às sete horas da manhã. Padre Divino vai celebrar às sete horas da manhã, na Igreja Bom Jesus, na Vila Nova. E às dezenove horas, na Igreja Matriz São José Operário, aqui, do outro lado do Rio, em Nanuque também. Então, nós teremos essas três missas. E esse dia é um dia dedicado aos fiéis falecidos mesmo, aos fiéis defuntos, e um dia de oração, de oração para eles, oração pela salvação de todos eles. E é importante que a gente, às vezes, vá ao cemitério, que a gente acenda também as nossas velas, que a gente reze pelos fiéis falecidos, para que, assim, nós um dia vamos encontrar com essa realidade, que nós não temos como fugir, que é a realidade da morte, e aí nós nos tornamos solidários com cada um deles diante desta realidade. Então, é um dia de oração, realmente, pelos nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Nós nos lembramos deles, rezamos por eles, e a liturgia e a Igreja instituíram uma liturgia para isso, para que toda a Igreja do mundo inteiro reze pelos falecidos. E, de modo especial, que este ano, talvez, nós possamos rezar por todos aqueles que estão morrendo, por causa do cristianismo, por causa da religião, por causa das guerras que nós estamos tendo em nosso mundo. Então, é um dia de rezar por todos aqueles que, talvez, não tiveram tempo de se preparar para a morte. Alguns têm tempo de se preparar, outros não têm. Então, muitas vezes, a nossa oração serve para esses que, no decorrer da caminhada, não conseguiram se preparar para a realidade da morte. Então, nós rezamos para que Deus conceda a eles a sua misericórdia e, ao mesmo tempo, a salvação. Então, é um dia de rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, a comemoração dos fiéis defuntos. Então, é uma data relativamente nova da Primeira Guerra Mundial, mas é algo muito importante para a nossa igreja porque nós nos lembramos, realmente, de todos esses fiéis falecidos. Tanto é que isso é algo enraizado na nossa igreja. Se você olhar as intenções das nossas missas, talvez a gente reza pelos que estão doentes, pelos aniversários, mas a maioria das intenções são pelos falecidos. Então, isso marca um pouco a realidade da nossa igreja como que nós rezamos pelas pessoas que já faleceram, pedindo a Deus a clemência e a misericórdia pela salvação de todos eles. Então, é importante. É um dia de guarda da igreja, além de ser feriado, que todo mundo deve participar das celebrações, que quem está perto do cemitério e tem condições de visitar o túmulo, é bom que a gente possa cuidar e, ao mesmo tempo, rezar pelos nossos falecidos. Então, quem tiver um tempinho, possa ir no cemitério, acender a sua vela e assim por diante. Aqui na Igreja Matriz, nós vamos rezar às sete horas e nós vamos abençoar as velas, porque aí a pessoa também pode sair da missa direto e já ir no cemitério, cumprir o seu preceito e voltar para casa. E aí continuar esse dia de oração pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. E aí Obrigado.